Uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova. Bem-vindos, vocês que vieram passar essa quinta-feira de adoração nesse território eucarístico. É uma bênção para nós receber vocês. Também quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você. Foi muito pontual e muito interessante o que o Espírito inspirou o Newton nesse final de oração, porque é justamente isso que nós precisamos nesses tempos atuais. Nós precisamos da radicalidade do Evangelho. Nós vivemos tempos que são urgentes, urgentes nessa vivência da radicalidade do Evangelho. E é isso que eu já quero pedir ao Senhor que nos dê essa graça. Convido a você a rezar comigo, Senhor, forte, Senhor, dá-me a graça da radicalidade na vivência do Evangelho. Senhor, dá-me a graça de não me conformar com o mundo, mas ser transformado. É isso que nós te pedimos, Senhor. Vem em nosso auxílio. Vem em nosso socorro. Vem em nosso socorro. Porque sozinhos nós não somos capazes. Porque sozinhos nós não somos capazes. Pega comigo, na tua Bíblia, primeira carta de São Paulo aos Romanos. Ou melhor, a carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 1. E é justamente sobre esse texto que nos fala de... Onde Paulo nos fala, falou aos Romanos e fala a nós hoje, ao nosso coração, que nós não devemos nos conformar com o mundo. Mas nós precisamos ser transformados. Romanos 12, capítulo 1. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar. No início desse capítulo, Paulo, ele fala, ele traz uma exortação, ou seja, é uma ordem, ou melhor, é até mais que uma ordem. Quando o apóstolo, ele nos exorta, ele nos diz que, de modo algum, nós devemos fazer tal coisa, ou que nós realmente devemos fazer tal coisa. Muitas vezes a exortação é para não fazer, ou a exortação é para fazer. E Paulo começa dessa forma esse capítulo. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo. Eu tive a curiosidade de pegar o dicionário e pegar qual que é a origem dessa palavra, palavra sacrifício. E por que eu tive essa curiosidade e esse cuidado? Porque a palavra sacrifício, hoje, ela não é muito utilizada pela sociedade e pelo mundo aí fora. Ninguém está muito preocupado em se sacrificar, ninguém está com muita disposição de se sacrificar. E qual que é a origem? Qual que é o significado, o sinônimo dessa palavra sacrifício? É abrir mão. É fazer algo que nós não queremos. É uma coisa que não nos faz sentir prazer. É algo que eu faço, ou que eu deixo de fazer, que não me traz prazer. Abrir mão de certas coisas por causa de alguém. Por causa de um ideal. Isso que significa sacrifício. E como eu disse, essa palavra, ela não está na moda. Muito pelo contrário, ela está muito fora de moda. Eu me lembro, na minha adolescência, lá para os meus 15 anos, que foi logo após eu fazer a minha primeira comunhão e a minha crisma. Eu fiz primeira comunhão e crisma juntos. Por sinal, quem foi a minha catequista foi a minha irmã, que é mais velha que eu. E foi a primeira e a última. Porque eu peguei, fiz ali a catequese, cumpri o preceito de receber a primeira comunhão, porque até dentro da família havia uma cobrança, família católica, graças a Deus. Quando é que o Márcio vai fazer a primeira comunhão? Quando é que o Márcio vai se crismar? E aí tudo bem, eu fui. Eu fiz a catequese, recebi a primeira comunhão. E a crisma, e eu sumi da igreja. No outro domingo, eu já não fui mais. Não porque a minha irmã não foi uma boa catequista, tá, gente? Porque a minha irmã foi uma ótima catequista. O problema era eu mesmo. O problema era que eu, na minha cabeça, eu estava fazendo aquilo ali simplesmente para cumprir uma obrigação. Eu não tinha a consciência de fato daquilo que eu estava fazendo. Na verdade, eu não queria o sacrifício, né, de ter que acordar cedo no domingo e ir para a missa. Não queria o sacrifício de, digamos assim, perder as horas do meu precioso domingo, perder meu tempo indo à missa. E logo depois que eu concluí, eu sumi da igreja e aquilo foi, parece que foi determinante até para que eu começasse a caminhar cada vez mais no pecado. Para que eu pudesse cada vez mais me afastar de Deus. E aí, justamente, entrou a questão, já que uma vez eu não queria sacrifício, né, eu queria o quê? Eu queria buscar os prazeres da vida. Eu queria curtir a vida. Vejam, quando eu tinha 15 anos, né, isso já faz um tempinho, bastante tempo, era diferente do que é hoje, porque eu acredito que hoje os adolescentes e os jovens que têm 15 anos, aqueles que, infelizmente, não foram conduzidos para um caminho de Deus, para um caminho de sacrifício, para um caminho de buscar a igreja, eles curtem a vida muito, muito mais do que eu. Não no sentido positivo, tá, gente? Não estou falando que esse curtir a vida é algo bom, não. Mas a gente vai caminhando. E eu fui, né, me afastando cada vez mais de Deus, e aí comecei, né, eu era muito tímido, então, assim, comecei a namorar tarde, né, comecei a namorar com uns 16 anos, aí tinha um namoro aqui, um namoro ali e tal. Até que, com uns 18 anos, eu comecei a piorar. Comecei a beber muito, comecei a beber até perder os sentidos, ficar caído na rua, jogado, ou então os amigos levavam para casa, minha mãe desesperada em casa. E aí comecei a namorar, comecei a ter uma vida sexual ativa dentro do namoro. E aí, eu fui, aí eu fui, aquela coisa foi me tomando de uma forma que eu falei assim, nossa, eu cheguei ao ponto de pensar assim, falei, nossa, isso é que é vida, né? Eu estou, estou curtindo a vida, estou fazendo o que eu quero. Minha mãe, até os 14 anos, não deixava eu sair de casa para ir para uma desceteria, ou para ir para um show de rock, que foi uma coisa que tomou uma boa parte desse tempo na minha vida. Minha mãe não deixava. E eu fui adquirindo a minha independência. Eu estava feliz da vida. Eu falei assim, isso é que é vida. só que eu não sabia, de fato, o que era a vida. Eu não conhecia o caminho, a verdade e a vida ainda. Apesar de ter ouvido falar, eu não tinha feito a experiência. Eu ouvi falar muito de Jesus na minha catequese, mas eu não tinha feito a experiência. Primeiro, porque eu não queria fazer essa experiência. Eu não estava ali para fazer essa experiência. Eu estava ali para cumprir uma obrigação. e eu fui caminhando nessa busca de prazer, de prazer, de prazer. Sacrifício, não. Eu quero prazer. E aí eu fui cada vez mais me conformando ao mundo. Aquilo que Paulo vem nos dizer. Não vos conformeis com o mundo. E eu estava cada vez mais conforme. Fazendo aquilo que o mundo fazia. Fazendo aquilo que todo mundo fazia. e que me dava prazer. Graças a Deus chegou um momento e não demorou muito. Com 19 anos, eu louvo a Deus por isso, porque não demorou muito. E Deus sabe por quê, porque de repente se demorasse mais, podia ser que eu nem estivesse aqui. E com 19 anos, pela primeira vez eu fui chamado para ir a um grupo de oração. fui ao grupo de oração, aí achei estranho, aquele povo doido lá, orando em línguas, os braços levantados e tudo mais. Não percebi nada de diferente, mas eu me senti bem ali. Aí voltei uma outra vez, voltei uma terceira vez, aí depois duas senhoras, falou assim, você não quer receber oração? Vem cá, nós vamos rezar por você. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Aí eu, não, não sei. Mas vem cá, a gente vai rezar por você, a gente vai pedir o batismo no Espírito Santo pra você. E elas rezaram, e eu recebi o batismo no Espírito Santo, não senti nada, absolutamente nada, não percebi que havia mudado nada na minha vida, naquele momento, mas eu recebi o batismo no Espírito Santo. e isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu atribuo isso, fazendo uma análise da minha vida, é porque o meu coração era muito duro mesmo, entendeu, gente? Porque eu não senti nada, eu não percebi nada, eu não orei em línguas na hora, e foi muito tempo pra que eu pudesse começar a perceber que o Espírito Santo estava agindo em mim. mas graças a Deus eu percebi. E depois de uns seis meses assim, eu comecei a olhar pra minha vida e eu falar o que eu estou fazendo da minha vida? Será que o que eu estou fazendo é certo? E tendo contato com a palavra de Deus e a palavra de Deus também remexendo dentro de mim, eu eu me perguntava será que eu estou fazendo é certo? E aí eu comecei a entrar em parafuso, eu já não sabia mais o que era certo, porque tudo aquilo que eu vivia pra mim era certo. Pra mim era certo e era bom. Mas eu comecei a perceber que existia uma alegria muito maior, comecei a descobrir na verdade essa alegria que é muito maior do que os prazeres que eu vivia. Só que aquilo estava entranhado em mim. Estava arraigado de uma tal forma que eu já não conseguia me desvencilhar. Então eu entrei em parafuso porque assim, o Espírito Santo me mostrava que aquilo era errado, mas a minha carne fraca dizia mas eu não quero largar isso. Eu não quero, isso é bom, isso é gostoso. Mas o Espírito Santo ele é mais forte que a nossa carne. É mais forte que a minha carne e é mais forte que a sua carne. E ele foi fazendo com que eu fosse me desvencilhando. Eu sei que na minha humanidade eu sei, eu tenho consciência de que eu sou muito fraco. Mas o Espírito Santo foi fazendo isso. e demorou até mais de um ano para eu conseguir romper aquele namoro que eu tentava manter a castidade e caía. Eu tentava manter a castidade e caía. Até o momento que eu olhei para mim mesmo e falei assim, essa situação não pode continuar. Eu preciso tomar uma decisão de verdade e conseguir romper o namoro. só que o diabo estava ali ainda à espreita. Apesar de ter conseguido romper esse namoro que tinha uma sexualidade ativa que não é para ser vivido no namoro. Eu acredito que todos saibam aqui que o relacionamento sexual é para ser vivido dentro do casamento com a graça e a bênção do sacramento do matrimônio. E o diabo começou a buzinar na minha orelha. Ele falou assim, não, mas tudo bem, você não quer, você conseguiu, ele é astuto. Ele mostrava assim, você conseguiu se desvenciar, mas por que você não, então, não cria um laço sério não agora. Faz o seguinte, fica com as meninas, vai ficando aí com as meninas até você achar uma pessoa que você vai gostar realmente e vai namorar até casar. É o tonto, né, aqui. Gostou da proposta do diabo, né? Porque isso vem na nossa mente, né, mas na hora a gente nem identifica, mas na verdade é uma proposta demoníaca, né? E eu aceitei. E comecei, ah, então vai, então tá bom, aí ficava aqui, ficava ali, né? Afetividade totalmente desequilibrada, desestruturada, não conseguia ficar sozinho, não conseguia me manter firme, sozinho, então tinha que procurar alguém pra ficar. Indo na missa todo dia, rezando o rosário, participando do grupo de oração, fazendo o diário da palavra e dando esse belo testemunho, né, de ficar. Até que um dia, graças a Deus, eu pisei nesse território eucarístico. em 1997, eu me lembro como se fosse hoje, esse palco não existia, era de madeira, os bancos aqui eram de madeira também, não tinha esse outro lado, essa cobertura não era assim, não tinha nada disso. E quem estava aqui era o Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, meu querido pai fundador, esse profeta da juventude. E ele falava justamente sobre essa questão dos jovens e do namoro, e ele começou a falar e parecia que ele estava olhando pra mim, ele não estava me vendo, é claro, eu estava mais ou menos por ali, lá no fundo do rincão, e parecia que ele estava falando pra mim, porque ele falou assim, falava, você que fica com as meninas por aí, você acha que isso está certo? Você acha que isso é digno de um filho de Deus? E aquilo foi como uma flecha, no meu coração? É claro, ele falou não só isso, mas ele falou muitas outras coisas, é claro. Mas quando ele disse isso, era como se ele estivesse falando pra mim, eu acredito que muitas vezes você já passou por essa situação, quando a pessoa está pregando e o Espírito Santo inspira e ela dá a mensagem diretamente pra você, eu acredito que você já viveu isso, e se não viveu, eu rezo para que viva. e quando o Padre Jonas falou isso, na mesma hora, o Espírito Santo ele veio em meu socorro. E naquele momento eu fiz um propósito, eu não vou mais fazer isso. e falei pra Jesus, eu falei assim, Jesus, a partir de hoje, eu só vou namorar com aquela que será a minha esposa. Fiz esse propósito. do fundo do meu coração, de toda a minha alma, eu fiz, eu desejei isso, mas eu não consegui cumprir. Aí você fala, mas você é fraco mesmo, né? Eu vou dizer, eu sou fraco mesmo, eu reconheço. E a minha efetividade, hoje, graças a Deus, ela é muito mais equilibrada, mas naquela época não era. e isso foi em novembro de 97, quando foi em julho de 98, eu fiquei com uma pessoa. Num evento longe, lá perto de Bauru, e eu voltei, quando eu voltei pra São Paulo, que eu era, eu morava em São Paulo, minha família é de São Paulo, quando eu voltei pra São Paulo, parecia que eu ia morrer de tanto arrependimento. Meu coração doía de tanto arrependimento, porque, e ali eu vi a seriedade do propósito que eu havia feito, e como Deus havia levado esse propósito a sério. A dor era tamanha, que, eu cheguei no domingo à noite, e segunda-feira de manhã eu fui trabalhar, e à noite eu saí louco atrás de um padre pra confessar, porque eu não tava aguentando. Graças a Deus eu me confessei. E aí, eu vi, eu vi, assim, como Deus ele é, ele é, ele é fantástico, ele é espetacular, porque assim, de todo mal, ele consegue tirar um bem maior. E ele tira um bem maior. porque a dor que eu havia sentido por não ter cumprido o meu propósito, ela me deu forças pra ser fiel daquele momento em diante. E graças a Deus, já na comunidade, em 2002, aí eu comecei a namorar. Comecei a namorar com aquela que veio a ser a minha esposa. Com a Ziza. Ziza, eu te amo. Obrigado por você ter entrado na minha vida. Eu louvo a Deus por você ter entrado na minha vida. E veja, foi tranquilo, foi fácil, desde 98 até 2002, esperar o tempo de Deus, fazer esse sacrifício, não mais me conformar ao mundo, porque vejam, o fato de eu conseguir permanecer fiel nesses cinco anos, não é mérito meu. É graça de Deus. É graça de Deus. Eu não estou aqui pra fazer propaganda de mim mesmo. Eu estou aqui pra testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Que Deus fez com que eu não me conformasse com o mundo. Porque acontece, nesses cinco anos as propostas vieram aos montes. e quanto mais nós desejamos ser fiéis, mais o demônio vem nos atentar. É verdade ou não é? Mas a graça de Deus, ela foi mais forte e ela é mais forte. E nós precisamos confiar nessa graça de Deus. Nós precisamos confiar porque nós precisamos ser fiéis e não mais nos conformar com o mundo e não mais fazer aquilo que o mundo fala que nós precisamos fazer. Ou até não fazer aquilo que todo mundo faz. Porque não é porque todo mundo faz é que é certo. nós infelizmente temos essa tendência de olhar para as pessoas e fazer igual. Nós temos essa tendência. Agora, nós precisamos testemunhar a nossa fé para que as pessoas que virem o nosso testemunho possam também nos seguir. porque o mundo está arrastando uma multidão de pessoas testemunhando aquilo que não serve, aquilo que não presta. O mundo está testemunhando, minha gente, o mundo está testemunhando aquilo que não serve para fazer, aquilo que não presta para fazer, aquilo que não está de acordo com a vontade do Pai. E eu te digo, uma multidão está olhando e seguindo. Está olhando e seguindo. Porque o mundo ele clama por alguém que testemunha em alguma coisa. O mundo clama por alguém que fale e ele possa se identificar e também seguir aquele caminho. O mundo clama por testemunhos e nós precisamos dar o nosso testemunho, o testemunho da nossa fé. Hoje, a mídia de um modo geral, tirando a mídia católica e evangélica, enfim, a mídia que fala de Jesus Cristo, a mídia secular de um modo geral, ela tem usado e abusado disso. Ela vai da sutileza à depravação. não sei se você consegue entender isso. Ela vai da simples mensagem até subliminar a mostrar descaradamente nos filmes, nas novelas, nos programas que trair não tem problema, que ficar com todo mundo não tem problema, que abortar não tem problema, que beber, que fumar, e que tantas e tantas e tantas propostas que vão da sutileza à depravação. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Porque se você liga a televisão às vezes meio-dia você vê propaganda com mulheres seminuas? Ou você vê uma chamada de um filme com cenas quase que chegam a ser de sexo explícito? Você sabe do que eu estou falando? Você deve ter uma televisão na sua casa? e nós infelizmente nós primeiro não falamos nada e outra nem tiramos as crianças da sala da casa nem mudamos o canal. Gente, isso é um plano do diabo demoníaco para formar a mentalidade das nossas crianças. formar a mentalidade das nossas crianças de forma que elas comecem a achar que tudo pode que tudo é normal que ah tá normal perder a referência de família as nossas crianças elas não podem crescer minha gente perdendo a referência de família porque senão quando elas crescerem elas não vão saber distinguir o que é família ou elas nem mesmo vão querer ter uma família ah eu não vou querer ter família não eu vou fazer o seguinte eu vou adotar um cachorrinho eu vou adotar um cachorrinho né porque o cachorrinho não dá tanto trabalho qualquer coisa se eu for viajar eu deixo lá no hotel de cachorro aí eu dou amor pra ele eu dou carinho e aquilo vai suprir minha necessidade de ter alguém ao meu lado eu tô falando isso do futuro tá gente mas já acontece hoje é que eu tô falando das nossas crianças eu tô falando do futuro desse país mas isso já acontece hoje você sabe que acontece hoje gente o ser humano ele tá perdendo a sua dignidade de filho de Deus ele tá perdendo a importância nós estamos muitas vezes dando mais importância pra animais e pra árvores do que pro próprio ser humano não pode cortar uma árvore mas pode matar um bebê ah não pode abandonar o cachorro mas pode abandonar as crianças não tô falando que as pessoas elas elas não falam nada quando abandonam a criança fala mas aqui alguns falam mas outros é como se fosse a mesma coisa ou ah vê a matéria abandonou uma criança gente isso corta o meu coração eu não sei se corta o seu coração também mas todas as vezes que eu ouço falar sobre aborto e crianças que foram abandonadas isso corta o meu coração graças a Deus hoje a minha família eu e as vezes nós temos duas filhas lindas e tá vindo mais um quem a gente ainda não sabe se é menino ou menina mas graças a Deus já tá vindo o terceiro e quando eu vejo uma criança que é abandonada eu falo não é que eu estou não é que eu queira condenar ou acusar a pessoa que abandonou não é isso e nós não devemos também fazer isso nós não devemos apontar o dedo e falar assim você errou você abandonou não não é o caso a questão não é quem abandonou nós não devemos ser os juízes da humanidade pra acusar aqueles que num momento de desespero cometem esse ato também não tô justificando não tô falando que é certo mas nós não devemos ser juízes e nós não devemos condenar ninguém e isso tá na palavra de Deus mas nós devemos nos preocupar e nós devemos olhar isso não mais com um olhar de naturalidade porque as coisas já começam a acontecer com frequência a nossa cabeça o nosso cérebro ele vai ele vai processando e parece que aquilo vai se tornar natural pra nós ah aconteceu tal coisa ah isso é natural ah violência não isso é natural não tem jeito vai ter que vai fazer o que ah não vamos 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 colocar os menores na cadeia a solução não é essa minha gente a solução é dar estrutura pro pai pra mãe cuidar dos filhos a solução é nós sermos coerentes no testemunho do evangelho porque quando eu digo testemunhar não é só abrir a boca o que falar é com atos é com atitudes é com gestos mas sozinho uma pessoa sozinha não consegue fazer nada nós precisamos ter a consciência de que nós cristãos católicos precisamos nos unir em prol da humanidade da própria humanidade que não sabe o que está fazendo nós precisamos fazer isso nós precisamos ser essas testemunhas e nós não podemos nos conformar com isso primeiro nós não podemos nos conformar no sentido de nos fazer iguais e nós não podemos nos conformar no sentido de ficar quietos caladinhos como se nada estivesse acontecendo quando eu falo dessa realidade de criança hoje a gente tem um em breve você vai ver essa novidade aqui que é esse livro do nosso querido Papa Francisco ainda não está disponível tá gente semana que vem só mas ele traz uma frase aqui na contracapa que diz os herodes de hoje tem muitos rostos diferentes mas a realidade é a mesma matam-se crianças mata-se o seu sorriso mata-se a esperança são carne de canhão olhemos com os olhos renovados para as crianças da nossa cidade e deixemos-nos comover olhemos para a virgem e digamos partindo do pranto do nosso coração mãe ajuda-nos a cuidar da vida quando eu li essa frase eu falei assim que sabedoria e que pontualidade que atualidade que a palavra do nosso querido Papa ela traz essa frase foi de uma mensagem de outubro de 2005 mas eu vejo como como o Espírito Santo ele inspira os homens de Deus para nos para nos dar mensagens que são perpétuas que valem para hoje que valem para amanhã e que vão valer para daqui um século é a mesma mensagem que traz a palavra de Deus que é atual que é viva e que gera vida mas voltando a essa questão do sacrifício por que que eu quero frisar essa questão do sacrifício porque justamente o sacrifício o nos oferecer em sacrifício é que vai nos conceder a graça de não nos conformar com o mundo mas de ser transformados eu acabei de falar para você eu fui transformado a minha afetividade era era um lixo eu não conseguia nem mesmo ficar sozinho eu não conseguia me controlar e daí havia a questão da sexualidade desregrada da masturbação e tantas outras coisas que o sacrifício foi me fazendo ser transformado o sacrifício foi me fazendo não ser conforme com o mundo e como eu estava dizendo depois de cinco anos namorei comecei a namorar com a Ziza nós namoramos quatro anos e graças a Deus gente eu posso testemunhar eu posso dizer sem nenhum deslize sem nenhum momento em que nós avançamos o sinal foi fácil? não nada disso é fácil gente e como eu disse isso não é propaganda de mim mesmo se eu estou falando isso é porque eu quero testemunhar a graça de Deus e nós namoramos cinco anos quatro anos e nos casamos hoje a nossa família graças a Deus é uma bênção mas isso é um fruto que nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos volto a dizer regado pela graça de Deus mas nós plantamos como o próprio padre Jonas nós precisamos de cinco por cento de transpiração é a nossa parte o resto é inspiração o resto é graça o resto é espírito santo que faz mas nós precisamos desse cinco por cento dar o nosso cinco por cento dar a nossa parte a nossa parcela a nossa parcela é essa é mínima é pouca mas nós precisamos dar e hoje essa família constituída na graça de Deus formada por um pai formada por uma mãe e por três crianças graças a Deus é uma bênção é uma bênção é uma bênção é uma bênção pra mim é uma bênção pra minha esposa é uma bênção pras minhas filhas é uma bênção pra comunidade é uma bênção pra igreja e testemunhando isso aqui eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém não porque eu posso porque muitas vezes pode ser que haja muitas outras pessoas aqui que possam testemunhar da mesma forma aqui em cima como eu estou falando outros irmãos da canção nova outros irmãos da obra de Maria que convivem conosco aqui todos os dias qualquer um de vocês qualquer um de vocês que de repente esteja em casa assistindo casais que virão aqui no dia 25 de maio no evento da pastoral familiar que virão aqui que vão testemunhar também nós precisamos parar de ser tímidos e nós precisamos ser profetas o profeta é aquele que anuncia e que denuncia nós precisamos anunciar e denunciar com a nossa vida nós não devemos jogar pedra no telhado de ninguém nós não devemos julgar ninguém como eu disse mas nós devemos nós devemos testemunhar a graça de Deus que ele realiza em nós porque se o mundo precisa de testemunhos e nós não dermos testemunho quem que vai dar testemunho e nós não podemos ficar pensando ah mas eu sou uma pessoa só eu sou sozinho eu não vou conseguir transformar o mundo eu não vou conseguir mudar a realidade desse mundo não mas você pode mudar a realidade da sua casa você pode mudar a realidade do local onde você trabalha você pode mudar a realidade o lugar onde você estuda você pode ajudar a transformar a realidade da sua vizinhança da sua paróquia esses dias atrás eu estava num local e eu comecei a me avaliar qual que era a minha conduta ali naquele local e da mesma forma eu comecei a olhar em volta a conduta das pessoas que estavam à minha volta e aí na hora o Espírito Santo me trouxe aquela frase que muitas vezes o Padre Jonas já falou aqui o Dunga já falou também que os maus não são bons porque os bons não são bons o suficiente os maus os maus não são bons porque os bons não são bons suficientes porque muitas vezes nós estamos em cima do muro nós temos vergonha de testemunhar a nossa fé nós temos vergonha de dizer que nós somos católicos nós temos vergonha de andar com o terço na mão nós temos vergonha de andar com a Bíblia na mão nós temos vergonha de ser o que nós somos agora se nós não formos o que nós somos de fato quem será por nós? se nós não testemunharmos quem que irá testemunhar? se nós continuarmos sermos tímidos e termos vergonha da nossa fé o que será? nós não podemos mais ter vergonha de dizer quem nós somos e o mundo precisa ver no nosso sorriso e no nosso olhar no brilho do nosso olhar que nós somos de Deus e eles precisam ver que nesse sorriso e nesse olhar que as vezes vai falar muito mais do que qualquer palavra que vale a pena ser de Deus que vale a pena todo e qualquer sacrifício que vale a pena nós não nos conformarmos com aquilo que todo mundo faz eu estou lendo aquele livro do Emmanuel Levanta-te o desafio de chegar até o fim e ele traz duas na introdução do livro ele traz duas frases uma do Papa Emérito Bento XVI e do querido Beato João Paulo II e amas vão justamente nesse sentido é preciso nadar contra a corrente no mundo de hoje em que o relativismo toma conta de tudo e que tudo pode e que tudo é assim mesmo é assim mesmo ah não existe não existe um um caminho único não existe uma fé verdadeira a gente pode ir para onde a gente quiser a gente pode fazer o que a gente quiser quem manda na minha vida sou eu e eu sou feliz assim e eu quero ser feliz do meu jeito no mundo dominado pelo relativismo ambas as mensagens tanto do Papa Emérito Bento XVI como do Beato João Paulo II dizem nós precisamos nadar contra a corrente se o mundo é dominado pelo relativismo nós temos que firmar o nosso pé e dizer não existe um Deus verdadeiro existe uma verdade existe o caminho e a vida que é Jesus Cristo nosso Senhor nós não podemos nos deixar dominar por esse relativismo nós não podemos nos deixar abater nós precisamos como soldados nos colocar de pé como numa batalha porque é de fato uma batalha onde nós precisamos dizer eu não quero me conformar com o mundo mas eu quero ser transformado para saber o que para saber o que agrada a Deus o que agrada a Deus graças a Deus depois de fazer muitas coisas que não agradavam a Deus hoje eu sei o que agrada a Deus não sou santo também graças a Deus porque também não existe nenhum santo vivo se você for ver todo santo já morreu só pode canonizar depois que morre mas eu sei o que agrada a Deus ainda que haja as minhas falhas os meus pecados as minhas misérias eu sei o que agrada a Deus e nós precisamos testemunhar o que agrada a Deus essa fidelidade essa radicalidade na vivência do evangelho esse levar o amor de Deus até as pessoas porque se a pessoa o mundo está clamando por esse testemunho de alguém que ela possa se identificar e fazer como essa pessoa faz é porque o vazio tomou conta dela e esse vazio ele só pode ser preenchido pelo amor de Deus o vazio que havia no meu coração de todas as carências que eu trazia na minha vida ele só foi preenchido pelo amor de Deus eu não sei qual foi a sua experiência o que você viveu o que te trouxe aqui mas eu acredito também que tenha sido o amor de Deus e nós precisamos levar esse esse amor esse amor que cura esse amor que liberta esse amor que salva esse amor que tira a pessoa da cegueira com um sorriso com um brilho no olhar com entusiasmo ninguém vai seguir minha gente uma pessoa que está lá assim cabeça baixa olha só esse é um testemunho ser seguido não é não é não vai ser por isso que eu digo nós temos que estar de pé confiantes sabendo que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nós temos o Espírito Santo que nos impulsiona nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzir que vai nos conduzir no momento em que nós precisarmos falar mas também vai nos conduzir no momento em que precisarmos simplesmente ouvir no momento em que nós simplesmente tivermos que sorrir que abraçar que acolher como eu disse nós não vamos transformar o mundo eu não vou transformar o mundo você não vai transformar o mundo mas nós podemos transformar as realidades que estão próximas a nós e nós precisamos fazer isso porque isso vai sendo vai contagiando as pessoas e as pessoas vão acreditando em Deus acreditando que é possível ser feliz sem buscar o prazer pelo prazer o prazer estéreo o prazer que muitas vezes leva a morte quantos que bebem 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 e depois batem o carro morrem matam outras pessoas por causa de um vazio porque buscam o prazer quantas pessoas pegam doenças sexualmente transmissíveis por causa da busca do prazer e eu vou dizer não tem remédio melhor pra esse tipo de doença não pra AIDS pras DSTs não existe melhor remédio do que a castidade não é preservativo não é nada disso que vai impedir que uma pessoa ela ela pegue uma doença desse tipo não é a castidade mas isso também não é falado na televisão mas isso também não é anunciado e quantas e quantas vezes nós vemos não tem jeito mesmo é assim o povo vai vai mesmo vai usar camisinha não vai adiantar vai estourar e vai vai ficar vai pegar a doença ou as vezes aquela gravidez que muitos chamam de indesejada não tem remédio pra isso se a pessoa ela não quer conceber a única forma é não ter uma relação sexual fora do casamento porque dentro do casamento ela é bênção ela é graça ela gera vida mas fora é por isso que existem crianças que estão abandonadas é por isso que o aborto é tão é tão disseminado nesse país e nós precisamos levar esse amor de Deus convido a você fechar os seus olhos por um momento e dentro dessa dessa realidade que Deus nos apresenta hoje de não nos conformarmos com o mundo mas sim ser transformados para que nós possamos distinguir o que é a vontade de Deus para distinguir aquilo que agrada a Deus o que que Deus pede de nós hoje onde nós precisamos ser transformados em que áreas da nossa vida nós precisamos ser transformados talvez a sua situação seja diferente da minha a minha estava muito ligada à área afetiva sexual mas pode ser que a sua situação seja totalmente diferente talvez seja o perdão talvez seja a superação de um trauma de uma mágoa talvez esteja ligado com a sua família eu não sei eu não sei onde Deus precisa agir mas você sabe o Espírito Santo sabe muito mais do que eu e você juntos para que essa graça de testemunhar de ser profetas profetas desse tempo desse tempo que é mal para que nós possamos realmente ser profetas e testemunhas nós precisamos ser transformados vai falando para Jesus o que você precisa ser transformado hoje e fala Senhor vem em meu auxílio vem em meu socorro eu preciso da tua graça eu preciso da tua ajuda eu quero Senhor eu me disponho eu abro meu coração neste momento para que a tua graça venha venha e realize a transformação que precisa ser realizada muito muito do que eu saiba e que eu tenha consciência o Senhor sabe daquilo que precisa mudar na minha vida por isso eu te peço eu clamo a presença do teu Espírito Santo em meu coração na minha mente no meu físico em todo meu ser para que essa transformação aconteça e que eu possa não para vanglória não para ser melhor que qualquer outra pessoa mas para a honra e glória do teu nome e para contribuir com a salvação das almas que eu possa ser transformado vem Senhor realizem nós essa obra agora que nós possamos ter este encontro pessoal contigo neste momento que a tua palavra anunciada possa penetrar os nossos corações que o teu Espírito Santo venha nos santificando e nos transformando fazendo homens e mulheres novos homens e mulheres que estejam em pé em ordem de batalha para combater contra todas as insídias de Satanás vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus abro meu coração e deixo o Espírito me amar deixo acontecer abro meu coração e deixo o Espírito me amar deixo acontecer acontece em mim acontece em mim Espírito Santo realiza em mim o teu querer canção nova play ponto com assine já o o o o o